As imagens contidas neste vídeo pertencem ao ateliêdocarro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Vectra A, a chegada do substituto do Monza ao Brasil A nova geração de sedão médio da Chevrolet chegou ao Brasil em 1993 Com uma tarefa bastante difícil Substituir o sedã da década de 1980, o Chevrolet Monza Um líder absoluto em vendas entre os anos de 1984 e 1987 na carroceria sedã O Monza não foi apenas o carro nacional mais vendido dentro do segmento Mas também foi o carro nacional mais emplacado no contexto geral Voltando a falar sobre o Vectra A, o modelo chegou a ser produzido simultaneamente com seu Antecessor o Chevrolet Monza Ele era posicionado acima do Monza e abaixo do Chevrolet Omega As primeiras unidades comercializadas no Brasil tinham como ponto negativo a reposição de peças Com novas tecnologias, mesmo utilizando ainda o motor Chevrolet Família 2 O Vectra A tinha peças importadas, vindas da Europa e algumas vindas até do México Problema que foi resolvido pela montadora em poucos meses Outra novidade que o substituto do Monza trouxe para o Brasil foi o motor 2.0 multiválvulas 16 válvulas, mais rápido, mais ágil, mais complexo, mas também exigia uma manutenção de alto custo A unidade que dá matéria é um Vectra CD 2.0 de 1996 O último ano de produção da primeira geração do Vectra aqui no Brasil Em 1997, começaria a produção do Vectra B com a nova carroceria Quanto ao desempenho do Vectra A, o modelo atingia velocidade final real de 194,8 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 11,1 segundos Isso com motor 2.0 de 8 válvulas a gasolina Um desempenho nada mal em comparação ao seu antecessor, o Chevrolet Monza O consumo na cidade também era bom, 9,3 km por litro E na estrada, 13,3 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço